Bora lá então, Project Nightmare continuando. Ai, ai. Eu demoro pegar e editar, mas quando eu pego editar, eu edito um monte de... Um monte de vídeo. Rapidinho assim, ó. Só demora mais pra poder renderizar, né? Renderizar demora um pouquinho mais, uns 20 minutos. Mas eu até do outro assim, ó. Eu faço. E aí depois eu já vou salvando e já vou upando no YouTube. Já tá lá, tem um monte lá. Inclusive tem dois lá que deu direito de toural de música. Ai, que raiva. Ó, eu lembro aqui que nós estava aquele dia. Eu não sei nem onde que nós estava, mas... Era no quarto da Bruaca, né? Eu nem lembro mais. Ó, esse moço, belíssimo. Gente. Eu queria fazer um print assim. Que ele já salvasse automático. O print. Queira um print pra salvar automático. Tope xeroca. Terror. Faltam dois aqui. Tá bom. Depois eu uso a minha criatividade. Vou fazer, ó. Vê? É bem assim que estou. É... Procure as partes dos eixos da pintura. Falta quatro. Mas não tinha achado? Essas pinturas? Ah, não. A de baixo, né? É outra pintura. Missão secundária. Alô? Linha atrás. Parece que é confeccionário. Ah, tá. Lembrei onde nós está. Nossa, que barulho. Essa porta precisa de um olhinho, hein? Sei lá. Essa porta precisa de um olhinho. Tá pesquisando, hein? Mais uma vela. Não dá pra pegar. Agora, eu não lembro... Isso aqui era um... Se eu não me engano, eu tinha passado por outro lado já quando caiu as... As... As internets e os bagulhinhos aqui, ó. Aquele dia. Só cuspindo no chão. Deixa as gavetas abertas que eu já passei aqui. Pra mostrar que eu já passei aqui. Êêêê! Satanás! Eu vim de lá. Porra a vela pra cima. Se tem alguma coisinha nela Esse pele aqui quebra, será? A bruxinha Essa aqui se eu correr o bagulho... A vela apaga, não era? A vela apagava Tá, acho que ali era a saída Ô, velho feio O que é? O que é? O que é? O que é? O que eles fizeram comigo? O que fizeram com você, moço? Foi um garoto muito mal Malzinho, malzinho Uma vela Uma sexta-feira nem tão horrorosa Olha a barata ali embaixo É essa bagabunda que tá me assustando Querendo me assustar Eu, hein? Aqui é a saída Não vem não, pironha Minha vela tá acesa Aqui foi a porta que eu vi? Oi Ó cá Eu vim daquele lado de lá Eu acho que a pintura não vai tá por aqui ainda Opa Gira Caixa de joia Ai Essa caixa de joia eu lembro Ah, cruzes Cruzes Eu tô tá velha Eu, hein? Tá querendo me assustar? Tá querendo me assustar? Tá chovendo agora Ai, a chuvinha tava tão gostosa Ai Puta Caralho Tá bom, né? Então tá bom Esse quarto Ah, esse aqui foi o quarto que eu saí Não Ah, é que ela tá Essa área aqui eu não tinha Essa área aqui que eu tava entrando aquele dia Gente Sangres Vixe, o frango Esse frango Tá negociado Tá bichado Oi, moça Tá bem? Tomou um pouquinho de sol ela Só acho Essa cabeça Uma tigela Cabeça de balde Máscara de madeira Encharcada de sangue Uh, peguei um negócio aqui, ó Ah, e as máscaras Ah As máscaras Exita Mais uma vela Pega essa vela Que é importante Pra bruxa não Pegar nós Não temos alguma coisa? Eu achei que aqui A gente ia subir Eu, hein A água tá meio Congelada A água tá congelada Essa água Essa água Congelou Desde casa Viu lá no sul Como é que tá? Tá feio o negócio lá? Caramba Caderno de símbolos Só a tristeza De 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 Tá louco é Caralho A chuva Ai A chuva arada Pra lá que eu vim E eu, hein E eu, hein Era pra cá a saída? Era pra cá a saída? Era Era? Era Era Ai, falta Ai, que susto Uma bruxa ali E esse bicho Encoxando No véio Ai, eu não sei Pra que lado Que eu vou agora Ela foi pra lá Eu acho que A gente veio De esquerda Esquerda Ah, eu tô com medo Isso não pode acontecer Eita porra Caralho Que agonia Ai Tá aí, aí Cadê a puta? Ai, enfiou a mão Na minha barriga Coçou minhas tripas Aquela dela tá, será? Tá lá Você anda a vela Isso não pode acontecer Coi, 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 coi Não Porra Porra Ai Caralho Isso não pode acontecer Oi. Olha a vela. Ah, mas era aqui que eu tava, não era? Era aqui essa merda. Era aqui que eu já tava. Porra. Essa porta. Essa porta é que eu tinha me visto? É. Onde vai tá a porra do retrato? É. 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 Ali é a porta do quarto que eu tava. Não vai ser ali dentro mesmo o negócio que eu vou ter que encontrar, né? É. Porque... É vela demais. Não! Jesus! Isso não é bom. Não entendi nada. Não entendi nada. Não sabe que eu desliguei isso aqui. Ahn... Tô melhorando. Tá. Esse rastro aqui é de chegada, né? É. 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 Gostei da música. Gostei da música. Gostei. 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 Boa. Muito boa. É. Tá boa, senhora? Tá boa, senhora? Mete o pé, por sua beleza. Eu vou voltar mesmo. Me deixe em paz, garoto. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Vamos ver. Pera, parece que eu dei... Ai, porra! Ai, carai. Que susto. Pera, até que eu dei a... De novo? Mais uma vela... Não, deixa essa velinha aí, ó. Alô? Não dá pra ver nada nesses bagulhos? Mais uma vela. Tô cheio. Tem nada. Uma vela. Não tem nada. Não tem nada. Nada, 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 nada. Nada. Eu acho que agora eu tenho com a chave branca, quebra as portas brancas, talvez eu ache as coisas por aqui agora. Se eu não me engano, aqui tinha a porta... Se eu não me engano, aqui tinha porta... Ah, essa aqui não é uma porta. Aqui é o começo? Não. Eu tinha uma porta... Ah, essa porta aqui, ó. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Hum... Não tem nada marcado. Não tem nada marcado. Ai, essa vela sempre me dá um tilt. Lupa. Uma lupinha. Que flutu! Ah, é a porta branca. Tem alguma coisa por aqui. Tem vela. A vela já não dá pra pegar mais. Bandeja de prata. O capiroto. O sal. Esse sal. Eu não sei pra que serve esse sal. Eu tenho um monte... Eu peguei um tanto de sal, mas eu não sei pra que serve. Ele fala ali que é pra espantar... Vou abrir nada aqui, ó. Ele fala que ela pode espantar os capiroto. Mas ele não fala onde mostra onde que é pra pôr. Ele não tem opção de pôr. Ó, rolando aqui não tem nada. F, G, H... X... Mostra ali que eu tenho um prato de sal. E duas velas. O bico dei. Vai, moço. Troca de vela logo que vai me pegar essa vela, ó. Nova. Podia trocar, né, ó. Vou ter que ir pra outro andar. Aí, trocou. Troca de vela. Uma coisa aqui, ó. Não tem nada. Nada. Isso não é bom. Cheio de presente, cheio de pacote. Eu sou muito organizado, essa bruxa. É muita organização. De tarde, ela ri na cara do perigo. Isso aqui eu já li. À tarde, o perigo sou eu. Ah, 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 ah. Quer dizer, hello? Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Parece algum tipo de código. É, moço. Parece um código, mas... Esse código eu já usei, não já? 7, 2, 8. Não lembro se foi esse código que eu usei. Vamos lá, né, ó. Tem que ir pra outros cômodos da casa. Passa pela bruxa. Ela já enfiou a mão no meu bucho duas vezes. Tô horrorizado. Tô muito horrorizado. Não foi nem um pouquinho agradável. Eu não me senti adorável. Ela lá. Ela lá, mas eu tenho que ir pra lá. Nem lembro, amigo. Acho que já. Então, eu li. Aquele livro eu li. Ai. Meu bagunço. Ela vai sair aqui, ó. Toda... 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 Descalça. Descalça. Ela vai pra lá, eu vou pra cá. Ela vai pra lá, eu vou pra cá. Ela vai pra lá, eu vou pra cá. Opa. 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 Ai, filha da puta. Ai, eu entendi. O negócio tá ali dentro. Tá ali. Olha o outro pedaço ali do quadro. Ai, que alcunia. Vai, minha filha. Circulando, circulando. Vamos. Ela veio pra cá. Eu não sei mais nem onde eu fui. Ela voltou. Opa. Perdindinho. Pega, porra. Pega, porra. Pega, porra. Pega, porra. Ela tá ali. Caralho. Vou pegar esse salo. Não posso pegar mais salo. Vai, minha filha. Rala pé. Rala peito. Rala peito. Rala peito. Ah. Ah. Ah, que esse bagulho aqui eu vejo onde tá. Gostei, gostei, gostei. Será que eu já peguei tudo? Eu não sei se era aqui o bagulho do... Nossa. Era... Porra. Era aqui o... Eu acho que era aqui o... Ai, perdi até a noção do negócio. A velha tá brava. A velha tá nervosa. Aí é aqui o quadro. Será que eu já peguei tudo? Faltava... Será que eu já peguei tudo? Ah, não. Falta mais uma. Ai, eu não tô com medo daquela velha nozenta. Ela tá brava. Ela tá brava. Ela tá brava. Era pra cá, né? Não posso correr muito, senão ela sopra a vela. A vela apaga e ela vem. Nervouser. Muito nervouser. Falta só um. Pera. Ah, é aqui. Acho que eu tava vendo errado já. Onde ela tá agora? Onde ela tá? F***. F***. Da lá vem que vem! Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Eu peguei, porque ela vai voltar? Ali foi onde eu peguei, porque ela vai voltar? Oi! E aí, Smaker? Tudo bem, meu querido? Não era aqui, era? Não, não era aqui não. Esse jogo é o fato da porra... Boa pra você! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem... Tudo bem... Tudo bem? Sim... Asensio aqui... Onde que ela vai agora, será? Podia voltar, né moça? Ai que ódio, deu eu chegar agora onde eu tava. Carai, eu tô com as quatro ainda, tô com as quatro, ainda bem que não volta. É a merda do... Aí eu vou por aqui. Não! Eu acho que era aqui, né? Era aqui. Era aqui, agora é aqui. Eu vou completar lá por do quadro. Aqui eu tô preso. Ainda bem que eu vim pra cá, se não eu ia me lascar e fosse pra lá. Eu ia me lascar todo, todo. Agora eu preciso pegar mais vela. Quantas velas eu tenho? Olha lá. Tu, 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 tu. Ainda tem uma vela. Bota ali ó, um pedacinho. Ah, pra me pegar a chave daquela porta lá ó. Hmm... Seems to be a symbol with a key inside. But it looks... It looks real. What the hell? What the hell? Oh my god! Haaa! 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 What the hell was that? She... She looked like a woman in the flesh! Good... Uh... Calm down. I gotta calm down. Yeah. Hahaha Poulo Xotas. Isso, tem um diário aqui ainda? Ana, o casamento bateu na minha porta novamente. Hector era um homem sem família e estava ansioso para começar a nossa. Isso nunca estava nos meus planos e atrairia problemas ao meu objetivo. Então, eu tomei uma atitude sobre o assunto. Uma mulher com meu conhecimento não poderia engravidar facilmente. Depois de várias tentativas mal sucedidas, o relacionamento ficou mais frio. Foi nesse momento que Ana se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Eu nunca pensei que do meu jeito eu encontraria o amor. O que sentia por ela era mais forte do que qualquer feitiço do mundo. Nos tornamos amantes e compartilhamos o culto de todas as maneiras. Era duas mulheres, né? Hector continuou com suas viagens de negócio e amizades ruins, enquanto eu continuava no meu caminho. Mas toda vez que ele voltava, nossa reunião se tornava mais áspera, mais fria e ainda mais violenta. É onde eu sabia que tinha que fazer algo sobre isso. Uma grande energia está flareta e tudo indica que estamos no caminho certo. Seja cuidado. Essa entidade evil ainda está ativa. Nosso cientistas reportam que esse símbolo na pintura é em Ouroboros. É também encontrado dentro da porta. Seja. Oh, perfeito. Como se tudo isso não fosse suficiente. Eu tinha achado essa coisa. Sim, meu personagem é um homem. Ele é um homem. Ele está em um tubo com água lá para poder vir fazer experimento, lembra? Porque tinha que encontrar a boneca e queimar a boneca. Sei lá o que fazer com a boneca. Tá, ali a gente foi. Provavelmente não vai ser aqui aquela porta. Aquela porta não é aqui. Ai, é porra da vela. Não tem saída. Filho da puta. Como é que eu passo essa vagabunda? Eu, hein? Hum, será que é agora que eu uso sal? Sim, tem sal, tem praia. Sim, tem praia, tem sal. Caralho. Eu tô com sal ainda, não tô? Tô com sal. Tô com sal, tô com uma vela. Que hora que eu uso esse sal? Ela vai aparecer, quer ver? Falei. E aí, o que eu faço? Nossa, mas hoje cê tá, nossa, obrigado pelo incentivo, cara. Meu Deus. Falou do jogo, falou, chamou o jogo de chatos, falou, caralho. Valeu pelo incentivo, mano. Porra. Usa o sal quando eu for cozinhar, vou usar. Ah, dá pra fechar a porta também na cara dela, né? Caralho. Eu não sei onde eu uso essa porra de sal. Jogar da tarde pra não ter medo. Bom dia. Bom dia. É que ela já me matou uma vez, né? Aí... Mas é a porra da vela. Vou fechar a porta. Eu não vou deixar o sal. Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Teria mais graça pra dar susto É, mas o jogo é esse De noite, de manhã De tarde, vai ser a mesma coisa Arrancou o braço dela? Eu nem vi Eu tava preocupado Com um bagulho no meio Tá bom, senhora Ela foi atingida Por isso que ela tá patando Foi atingida Por isso que ela tá patando Se tem sal, tem praia Se tem praia, tem sal Sal Tá É, agora eu vou pra esquerda de novo A vela Ai, a puta Vem conferir Sai pra lá, garota Eu, hein Essa merda vai fazer barulho de novo Ai, o Glória Acabar do Bacamarte Ai Hello Hello Tá, eu acho que a porta tá aqui Aquela porta da chave Safada ligando a noite E mandando em acordar Acorda Acorda Minha vela Porque minha vela tá no fim Essa porra não respalda vela Ó Minha vela só Mano A vela A vela trepada na parede ali O que que eu faço Carai Trepa com ela Me matou O que que eu faço Nessas horas Gente, ela arrancou a minha cara Na mordida Tá com a pedra nela Gente, ela mordeu a minha cara Arrancou meu nariz Ela fez um Como é que chama aquele Aquela cirurgia no nariz Fiz uma rino E eu nem pedi E o sal Como é que eu uso o sal Ai, como é que eu Eu vou passar Não dá Não dá Usa o trem de visão Verdade O trem da visão A cadeira Usa a cadeira Usa a cadeira Paga a vajaja Talvez o zoinho dela Não dá nada Eu acho que não é aqui Será que é aqui? A porta lá Tá negociada Eu vou tentar fazer uma coisa Ai, ela avança Avança Até que a cadeira Pegaram por trás Se tá vermelho Não é pra ir Exatamente Eu vou pra outro lugar Que eu não sou Pela que eu não sou bem-vindo A minha vela tá acabando Essa bosta Minha vela tá acabando Minha vela tá acabando Aí, ó Só tem mais esse que eu toco Ai, ela corre muito puta Ela corre demais Essa vagabunda Ai Ai, ela corre demais Eu lembro que tinha uma porta Mas eu não lembro Ai, aqui, ó Finalmente vela Mais vela Pega mais outra Ah, agora eu tô municiado De vela Agora eu tô municiado De vela Já me perdi É, eu acho que A sala é aqui por perto Eu acho que aqui Era aquele lugar Eu não acho nada Que eu já não sei de nada É, ó Tá Porra 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 Eu tô município Deitado Tá frio aí Tá, a porta não é por aqui Definitivamente não é aqui, ó Até que a porta é lá naquele lugar Eu não sei o que eu tenho que fazer É, a bailarina A bailarina tinha negociado Opa Caderno de anotação Ah, esse aqui a gente tinha visto já Tô deitado Tô deitado Tá frio Eu, hein Tomara que seja essa porta Por favor, essa porta Não é essa porra Dessa porta, hein Tá tão frio Que os mamilos Tão duros Alô Mamilos Eu lembro que tinha uma porta Com aquele buraco Não lembro o que era O buraco O filme do buraco Eu acho que é na outra Ali vai pra Pra saída Foi aqui que vai pra saída Isso, eu já me perdi Eu já me perdi, ó Tá, ali é onde não tem saída Vamos lá pro outro lado Brilho Tá, mas aqui foi que eu não me perdi Aqui é onde eu peguei o quadro, não foi? Era, aqui é o negócio do quadro Ai! Isso não está bom Caralho Aqui é onde eu tô Aqui é onde eu tava o quadro Aqui é onde tá o quadro Tá nervosa? Tá nervosa? Eu, hein? Me deixa em paz. Nossa. Tchutchmaker, é você? Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas sua presença me renova nessa hora. Cachorro pitbull. Raivoso. Quando o pitbull rosa. É. Estou sentindo minhas forças indo embora. Tá, definitivamente não é aqui. Ali é a portinha. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mais uma olhada pra cá. Nossa, eu lembro muito que tinha essa porta. Mas eu não lembro onde que era agora a porra da porta. Não me recorda. Me recordaste-se. Donde era esse? Eu acho que era na primeira... A primeira casa que... Primeira... Primeiro lado que eu fui da casa. Onde eu nasci. Ela vai naquele escurinho. Tu não zerou ainda, né? Não. Não zerei. Esse aqui, não. Aquele dia caiu a internet. Caiu a energia. Sei lá o que foi. Internet. Ah, não volta, garota. Vai pra lá. Amigo, fala muito... Falta muito pra essa placa de vídeo chegar. Então, tá vindo. Eu não sei onde que tá, né? Porque agora que esse feriado também vai chegar só semana que vem. Eu acredito que lá por quarta e quinta-feira só, semana que vem. Eu acho, né? Eu acho que o salto pode criar algumas barreiras. Sim. Sim. Sim, mas... Não apareceu ainda onde. Entendesse? Não apareceu ainda onde. Aqui é onde eu tô preso. Onde tu leu algumas nas frases. É aqui ela... Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ah, eu acho que eu entendi. Ela olha aí. Aí é triste. Tenta... Ai! O cantinho da parede, nossa... Ai... Eu acho que é aqui, cara. Eu acho que é aqui, só que... Como que eu tiro essa piranha dali? Passa por baixo dela? Não dá. Toda vez que eu entro ali, ela pula e me mata. Só se eu tiver que apagar a vela, né? Pronto... 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 Vai precisar acender Essa vela Ai Capita Ah, e aqui a porta, porra da porta Sim, esses trovões são memes O que é esse lugar? É como se o quarto está vivo E aí, José? É, investiga o lugar Como que eu vou investigar o lugar no escuro, moço? E o capeta está ali Dá até para escutar o peidinho vazando Ai Ai meu Deus O que é isso? É como uma garota com partes humanos Isso é pura Machigando a cadeira Se você está lendo essa carta Queime a bruxa Eu tentei escapar, mas ela me pegou De repente estou trancado Gravemente ferido E sei onde tem uma saída Algo está acontecendo Eu pude ver no rosto dela Foi o sorriso de vingança A única coisa que eu tenho certeza É que ela é pura maldade Nossa, eu nem percebi ainda, moço Tem uns símbolos e uns cus na parede Sem asas voa Sem asas voa Completando os outros acima Contemplando os outros acima Enorme Enorme Sempre presente Mas invisível Sem a sua presença O fogo não existe Tá Por a maldade Está falando da minha ex? Está falando do vento Então Sem asas voam Olha e tem A nuvem Acho que é nuvem Água Fogo E o que é essa outra coisa? Vamos brincar de nuvem Que é um Eu espero que é o certo Eu acho que é o certo Eu acho que é o certo Pergumim escrito Com sangue E uma chave Ai, a chave daquela porta Lá, agora Oh Não Onde é? E aqui é lá É o horroroso Digo Cebosa Alô Quem vem? Eu tenho que sair daqui Ai Ora Cebosa é você Garota Eu encorda pra vida Me deixa Gente, vocês estão chovendo aí? Eu tô bem E você, ó A chave daquela porta Eu décidei Eu tô escondendo Eu tô escondendo Eu tô escondendo Caralho, como é que eu saio daqui? Ai meu deus! Como eu tô saindo desse bicho? Tá, então eu acho que mais ou menos eu entendi. Ele veio pra cima, só que se eu ficar parado... Ele veio pra trás porque quis, mas ele que pegou na minha bunda e me puxou pra trás. F***, eu tenho que sair daqui. Tem que aprender a dizer não, senhora. Ah, mas ele olhou assim, então... Ai, caralho... F***, eu tenho que sair daqui. 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 É... Eu só posso andar quando tá escuro. Eu só posso andar quando tá escuro. Eu acho, né? Tá aparecendo. E aí, Tom? Tem Tom... Tem Tom, ó. Tem jogo pra apitar hoje, não? F***, eu tenho que sair daqui. Eu acho que eu tenho que ficar... Olhar pra ele, hein? Mesmo. F***, eu tenho que sair daqui. f***. Eu andei me r局. F***, eu tenho que sair daqui. F***. F***, eu tenho que sair daqui. Hummm... Como é que vai? Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Ai, era olhar para ele mesmo. Passar um óleo nessa porta, hein? Por que estava Alan Wake Remastered no nome da live? Porque eu ia jogar Alan Wake, aí eu tinha esquecido que esse aqui eu não tinha terminado. Cadê? Por isso. Preciso de vela, preciso de vela. Opa! Ah! Porra! Ah, é a puta de novo aqui. Ah, é a puta de novo aqui. Brilha linda flor. Seu poder venceu. Traz de volta já. Vou fazer algo quente e já volto. Beleza. Ela vai olhar pra cá, quando ela olhar pra lá de novo, aí eu... Eu vou. Olha pra lá, senhora, por sua tireza. Por favor, olha pra lá. Ai... O Kunei pesca nessas horas. Ela tá lá. Ela tá lá, ela tá lá. Ahn... Agora eu tenho que voltar lá pra aquela sala azul. Lá pra aquela, aquela parte azul. E eu... Que lá tem a porta, aquela porta com três pontas lá. Ó. E ela veio de conta comigo, sabe? Só veio me receber. Essa hora tá boa. Eu tô abusado. Eu tô abusado. Eu tô abusado. Tomei no cu. Ai, a porra do nele do chão. A taba no chão. A taba no chão, meu povo. Maldita taba. Vamos lá pelas beiradas. Ai, ai, ai. É aqui. Aqui que tem a porta. Gente, eu não tenho mais vela. O que que eu faço? Isso não é bom. Ela não me ataca mais? Ela não me ataca mais? Ela vai me atacar muito, né? Ela não era aqui. Onde aquela porta era mesmo? Preciso muito achar vela. Ai, onde que é aquela porta? Ai, que medo. Onde que era aquela porta? Agora, agora eu me perdi. Perdido. Eu perdi. Me perdi. Quando eu me perdi. Você apareceu. Ai, a bruxa. Buá. 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 Que que você disse? Não tem vela. Não tenho vela. Eu quero vela. Porra Não é por aqui? Será? Pera Onde que é a saída? Ah, é aqui Nossa, que escuridão Ali é pra sair, né? Eu acho Não é, no outro Tem vela pra mim? Puxa chileza Só uma cruz Ai, eu tô vendo a hora de tomar um É que onde eu tô preso lá Eu, hein? A velha ali Eu vim Da direita, né? Ou eu vim da esquerda Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Tomei Ai Ai, eu quero um negócio Quero uma vela Porra Toca o telefone Toca, toca o telefone Otel Mano, como é que eu vou fazer? Por que eles não botaram uma lanterna? É tão melhor que uma vela Cadê a vela? Eu quero uma vela Cu de ganso Do carai Alô? Vai essa caixinha Ai, uma vela Graças a Deus Poder dar respawn E vela, né? Por gentileza Eu acho que a porta Era por aqui Tem vela Ah, não Pera Daqui foi onde eu vim Não foi? Que eu corri, ó Eu já não sei Eu já não sei Onde eu estou Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Tá, não é aqui Tá, mas a porta é aqui A porta é aqui nesse lugar A porta A porta é nesse lugar Eu sei Eu lembro dessa cruz ali Ah, eu voltei aqui Para o meu lugar Ah, eu sei Oh, Glória Ai, vela Me dê vela Me dê vela Tem mais vela por aqui, ó Eu quero vela Eu disse vela E não vela Não quero ver essa bruxa Tão Tão cedo Essa E não sei Hum Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um sonho é um sonho. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não Era... Vamos ver Oito Sete Não, não foi Tenta pra esquerda então Vou tentar Sete Dois Oito Uma chave pequena Onde que era essa chave? E a minha está chegando a seu fim Minha doença se agravou e já não posso continuar Sempre pude contar contigo e agora mais que nunca te necessito A gente de nossa ordem sabe que tenho a última copia do livro Mas nunca confiou em nenhum de eles Só em ti Todo este tempo me has demonstrado um sano interesse por o oculto E é por isso que decido enviarte tudo Con isto tendrás as herramientas para lograr a nossa meta e descobrir os secretos que tanto buscamos Debes manter o livro protegido Utiliza o conjuro de portais Eu tenho criado uma copia falsa para perder o rastro Eu deixarei na Biblioteca Nacional Com o tempo Só será um mito Obrigado por tudo, minha grande amiga e aliada Nos veremos em outras dimensões Uma cartita de amorito